Você acha que trabalhar em casa sem perder a produtividade é possível? O trabalho remoto se tornou uma prática adotada por muitas empresas para evitar a propagação do coronavírus. Esse método, no entanto, exige alguns cuidados por parte dos profissionais para transformar o lar em um ambiente de trabalho organizado. Muitas pessoas que trabalham com esse sistema se sentem bem mais à vontade e conseguem ser até mais produtivos do que se fosse um trabalho convencional, por exemplo. Mas para quem não está acostumado com ele, é necessário muita disciplina e proatividade. Pensando nisso, eu separei uma série de ferramentas online que podem te ajudar a transformar a sua casa em um ambiente de trabalho ainda melhor. Vamos lá? O Trello é uma ferramenta online usada para organizar tarefas com o intuito de aumentar a produtividade. Ele tem um design versátil e pode ser ajustado de acordo com as necessidades do usuário. É possível, por exemplo, definir prioridades, adicionar data de entrega, anexos e comentários em cada projeto. O serviço pode ser usado tanto na vida profissional quanto pessoal de cada usuário. O eTransfer é um serviço de transferência de arquivos muito útil para esse trabalho remoto. Por meio dele, é possível enviar até 2 GB de arquivo de forma simples, fácil e rápida. Para utilizar a ferramenta, não é preciso criar conta no site ou inserir dados pessoais. Esse compartilhamento pode ser feito diretamente para o e-mail do remetente ou por meio de um link. O Slack é uma espécie de WhatsApp, só que com mais recursos. Ele é usado por profissionais que precisam falar diariamente em um ambiente corporativo. As equipes podem se organizar por canais, separando conversas por áreas da empresa e focando em produtividade. Ele pode ser muito útil dentro do home office para concentrar todos os membros de uma mesma equipe. Com o Zoom, é possível fazer reuniões de até 500 pessoas ou seminários com até 10 mil participantes. Além disso, também estão disponíveis na ferramenta chats, arquivos e apresentações, cujo foco principal é o mundo corporativo. E aí, curtiu nossas dicas? Se você quiser receber mais conteúdo sobre o que fazer durante essa quarentena, basta se inscrever aqui no nosso canal. Ah, e não se esqueça de curtir e comentar o que achou desse vídeo. Até a próxima. Tchau!